Música Conselho da Justiça Federal divulga caderno com enunciados aprovados na jornada Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios. O caderno compreende 142 enunciados aprovados durante a segunda edição da jornada Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios, realizada em agosto deste ano. O evento foi realizado pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e Coordenadoria dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão e Paulo de Tarso Sanseverino. Na ocasião, o presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal destacou a importância do evento e da consequente aprovação dos enunciados. A possibilidade de solução de litígios por meio da conciliação, negociação, mediação e arbitragem é fundamental para a nossa sociedade e ao pleno exercício da cidadania. Os enunciados foram aprovados por comissões temáticas formadas por diversos especialistas que participaram da jornada. Das 142 proposições, 20 dizem respeito a novas formas de solução de conflitos e novas tecnologias, 26 estão relacionadas à arbitragem, 25 a desjudicialização e 71 envolvem a mediação. Para acessar o caderno é só acessar o site cjf.jus.br na área Centro de Estudos Judiciários, Publicações, Jornadas Enunciados e clicar na aba Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios.